Vogo Fiote, o mais bra... Vogo é esse, primeiro! Bravo no Youtube! Cutu, 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 um DJ bravo foi detectado É o chefe! De PL! A cama faz rank rank, o tapa press, fit press Bluetooth conectado, tocando o Philip Hatch Vou conectar na tiuca, ela me chama de tiuco Vou botando muito mais quando eu escuto esse barulho Tucu, 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 tucu Tucu, 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 tucu Tucu, 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 tucu Novecentas foguetadas em menos de dez minutos Um DJ brabo Foi detectado É o Jeff De P.E.I. Bate uma faz Rick Rick Cuta pra P.E.F. de P.E.F. Tô com Ziconectado Tô com Felipe Red Tô com Ziconectado Ela me chama de Tinho Voluntando Muto mais quando eu escuto esse barulho A cama faz Rick Rick Cuta pra P.E.F. de P.E.F. Tô com Ziconectado Tô com Ziconectado Tô com Felipe Red Escuto esse barulho Tucu turcu 900 foguetada Em menos de 10 minutos Novecentas foguetas em menos de dez minutos Um DJ brabo foi detectado É o jefe de PL Divirta o brilho confessar o brilho Inscreva-se no canal